Em três reportagens a gente vai revelar os segredos de beleza das mulheres mais lindas que você já viu. Sabia, por exemplo, que existe um cálculo matemático para dizer se um rosto é realmente bonito? Nós vamos mostrar nessa série os sacrifícios que elas fazem para tentar chegar a tal perfeição. Dói? Nada. Não tem dor nenhuma. E especialistas vão explicar como funciona a técnica mais procurada do momento nos consultórios. A harmonização facial, capaz de transformar e rejuvenescer em até 10 anos. Eu amei, agora eu tenho até lugar para passar o blush. E mais, você vai conhecer as novas tecnologias que emagrecem sem esforço. Congelando tudo? Congelando. Mas não tem problema, né? Levando a gordura embora? É o que importa, né? Nós invadimos também um templo sagrado, o Salão de Beleza, para mostrar os truques que a mulherada usa e ninguém fica sabendo. Quantos por cento das suas clientes hoje tem unhas naturais? 50 por cento. O resto, todo mundo está com unha de gel ou de porcelana? Não quer fazer. Você vai conhecer todo o arsenal disponível hoje na área que mais cresce no Brasil, a da estética e beleza. É a série Espelho, Espelho Meu. Porque afinal, sempre existe alguém mais bela do que eu.